Olá pessoal do canal, viemos aqui no parque aqui da aldeia para as crianças brincarem um pouquinho parquinho né, pequenininho que é de aldeia, mas para eles brincarem um pouquinho Tem o balancinho né Luiz Henrique? Eu acho que devia ter aqueles balancinhos mais para a criança menorzinha mas não tem, trocaram o piso, tá vendo? Era piso de borracha até o fim, agora trocaram o piso pelo novo e colocar aquela graminha artificial ali, aqui tem um, o outro já está subindo aqui cuidado para não cair hein rapazinho, se segura, se segura, se segura, se segura depois filho, vai brincando aí, vai descendo aí, aí tem esse escorreguinho e só, tinha um outro brinquedinho aqui mas tiraram, naquele estilo ali, era tipo um cavalinho, alguma coisa que ficava por aqui mas tiraram, aí tem umas casas aqui em volta e é isso minha gente, um pouquinho aqui do parquinho, infelizmente o parquinho seria legal se tivessem colocado mais brinquedos né, do que tinha mas não, pelo contrário, tem menos, tem um ou dois a menos do que tinha mas é isso aí, ele reabriu tem pouco tempo é isso aí estão eles aí se divertindo um pouquinho e é isso pessoal, quem puder, curte a gente aí no Instagram curte a gente no TikTok e também no Youtube o Youtube está meio desatualizado, mas em breve eu vou colocar os vídeos que estão no TikTok e no Instagram lá também para ficar atualizado valeu, obrigada, um abraço aí para todos